Esse carro de luxo se encontrava com um homem na Zona Norte e com ele também aí essa quantidade de dinheiro, cerca de 8 mil reais. No momento em que os policiais do 9º Batalhão, a Força Tática do 9º Batalhão, chegou até esse veículo, ele empreendeu fuga. A polícia tentou parar o motorista desse veículo, ele não quis parar e aí saiu em disparada. Estamos agora com o cabo Matias do 9º Batalhão da Força Tática. Foi isso mesmo? Exatamente. A gente estava fazendo rondas rotineiras e quando avistamos esse veículo, dentro dele uma pessoa que já é conhecida aqui no meio policial. Ele já tem passagem pela polícia? Com o modalista, já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e posto ilegal de armas. Então resolvemos abordá-lo. No momento que os senhores fizeram a abordagem, encontraram essa quantidade de dinheiro, 8 mil reais? Pois é, quando nós mandamos ele parar, no começo empreendeu fuga em alta velocidade e tivemos que solicitar... Cometendo aí o crime de direção perigosa. Direção perigosa. Tivemos que pedir apoio de outras viaturas do 9º Batalhão. E assim foi feito um bloqueio ali na Avenida Central, ali do Mocambinho, onde conseguimos parar o veículo. Quem é ele? É o Baltazar. Baltazar é um velho conhecido aqui já da polícia, por tráfico de drogas e vários outros delitos. Está aí, portanto, o Cabo Matias trazendo essas informações com esse homem que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Andava nesse carro. O carro também, a polícia, a Cipitran, vai fazer o reboque porque o carro está atrasado desde 2014. Sim, trouxemos ele aqui mediante uma pesquisa feita num dispositivo de internet chamado Sinesp Cidadão. Esse Sinesp acusou aí dois mandatos de prisão para esse rapaz. Chegamos aqui na central de programa e fomos verificar a documentação do veículo dele. O carro também está com a documentação atrasada e chamamos o pessoal responsável pelo trânsito para conduzir esse carro até o departamento de trânsito. Tá bom, então, está aí o Cabo Matias trazendo essas informações. Saiu esse carro, um carro novo, um carro novo, um carro de luxo. Está aqui, portanto, estava com esse homem que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Uma quantia cerca de R$ 8 mil que está agora nas mãos do delegado Marcão. E agora será feito todo o procedimento na central de flagrantes.